Ser mãe pra você foi uma... Era um sonho, né, que você se realizou, né? Nossa, Dani, eu não podia. Você foi mãe com 43, né? 43. Eu não podia ser mamãe. Eu tenho endometriose. A cada 100 mulheres, uma engravida. Então, tipo assim, eu tentei vários anos, sabe? Várias vezes, tentei, perdia. Sério? Você teve aborto? É, perdia. Muito, muito triste. Então, assim, não ficava nem duas semanas. Aí eu tentava de novo, não ficava nem uma semana. Aí eu falei, ah, quer saber? Porque o Pai do Céu não quer, né? A gente tem que entender o que Deus quer pra gente, concorda? Sim, sim, com certeza. A gente tem que respeitar a vontade de Deus. Mas depois veio, no final, o amor da sua vida, que é o Gabriel. Como que foi que você descobriu que você estava grávida? Porque você estava esperançosa que... Estava sem esperança de nada. Achava que Deus não iria... Achava que não ia acontecer mais. Então, assim, tanto que depois que eu tive o Gabriel, eu vou te explicar como é que foi. Depois, logo eu fiquei de menopausa, Dan. Menopausa, depois? Dois anos depois, é. Pra você ver. Eu fiquei com menopausa com 47 anos. Você pode. Graças a Deus, eu consegui engravidar antes, né? Porque daí eu já, já, já não ia dar mais tempo. Mas foi assim, Dani, olha. Eu estava em casa e o meu peito estava inchado, doendo. A minha regra tinha atrasado. Eu falei, ih, já sei. E alguma outra coisa, né? Eu nunca podia imaginar que fosse a gravidez. Você achava que fosse uma gravidez? Nunca, Dani, nunca. A última coisa. Desencanada. Desencanada. Aí foi passando. Aí não veio a regra. Depois de uns 20 dias, eu falei, não é possível. Aí eu fui na ginecologista. Aí ela, Márcia, a primeira coisa que você tem que fazer é um beta-HCG. Eu comecei a rir, Dani. Eu ria tanto que eu falei, ah, mas ele disse, para. Eu com 43 anos vou fazer beta, né? Aí eu fui fazer, tipo, assim, daquele jeito. Ah, para, né? Eu nem estava pensando, nem nada. Sim. Dani, aí ela me chamou lá, porque o exame foi direto para a mesa dela. Ela, Márcia, vem cá. Eu falei, oi, Maria Inês, qual que é o próximo passo agora? Tive assim, achando, né? Aham. Ela, o próximo passo é você comemorar bastante, porque você está grávida. Eu falei, ah, para. Ah, você acredita. Jura, ela falando, você não acreditava. E ela falou assim, eu tenho prazer te dar essa notícia, porque eu te adoro. Olha que gracinha ela. Você tinha medo, o que você tinha, uma sensação de quê? Não, eu tinha a sensação de liberdade, sabe? Tipo assim, de plena. Eu não sei explicar. Quando a gente está grávida, a gente, é uma sensação, sabe? Que você está plena, né? Que você está bem, que você não precisa de nada. Ainda mais você que estava querendo tanto aquilo, que era um sonho maior seu. Eu senti assim, gente, acho que foi mil vezes a sensação maior do que uma medalha. Você entendeu o que eu estou te falando? Nossa, mas sim, sim. Ele é a minha medalha de ouro, ele é. Ah, medalha de ouro. E eu, assim, durante a gravidez, eu tive poucas vezes que eu fiquei com dor. Algumas vezes eu sangrava um pouquinho, eu ficava um pouquinho. A gestação foi tranquila. Foi tranquila.